Olá vaidosos e vaidosos, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que eu vou ensinar uma receita de um suco que eu gosto muito e saudável Inclusive eu já fiz duas receitas, fiz um refrigerante natural aqui pra vocês, vou deixar aqui no vizinho E eu vou fazer também arrumando meu quarto e arrumando minha mala, porque amanhã eu vou procurar canju, ok? Então agora, a Maria acabou de subir aqui na minha cama e ela tá vindo pra ficar na minha cara Eu acho que foi na cara da gente E eu vou arrumar meu quarto E eu vou arrumar meu quarto agora Meu quarto tá bagunça, eu vou mostrar pra vocês Entrando, tem a Maria aqui na minha cama, que tá desarrumada ainda Daí tem lixo, o guarda-roupa, o espelho ali Aqui a cômoda, meu biquíni que eu usei ontem Ali tem uma parte de biquínis pra fora Aqui, só tá desorganizado, mas as roupas estão dobradas Aqui tem uma bolsa de chão e ali, gaveta aberta e tal Então agora eu vou arrumar com vocês Eu vou começar arrumando a cama Ah, eu... Peraí, só um minutinho, gente Eu ou dobro o cobertor Ou eu forro a cama E aí eu coloco aquilo ali, ó Tá vendo, uma almofada Que é um... Um trouxeiro, uma almofada, um bichinho E tá faltando uma almofada de emoji Que tá lá fora Marie não Quem é novo no canal, ainda não conhece ela O nome dela é Marie E a Baby Mary Ela é a minha dog mais nova Eu tenho a Sunny, mãe dela E a Jolie Jolie é cheats Ela é pitcher Pessoal, essa é a Sunny, a mãe da Marie E ela é bem velhinha já, tá bom? Então agora, e agora se tiver um bairro de espuma Que a minha mãe tá escovando o cabelo E agora eu vou arrumar a cama E elas brincando também Eu tô pegando a cama E aí 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 Agora eu vou arrumar a minha penteadeira. A penteadeira é bem simples. A hora de pegar as roupas sujas e levar para o cesto. Vou pegar aqui junto com vocês, na verdade foi só isso, só o biquíni mesmo, milagre. Daí agora só falta varrer o chão. Gente, agora eu já terminei de arrumar meu quarto e quando eu for fazer mais coisa, talvez a minha tarefa de casa ou o suco, eu volto. Gente, minha mãe tá cortando ali pra mim a melancia, é próprio da fruta, tá gente? É danadinho. E agora eu vou pegar... Tá bom. Acho que tá. Agora eu vou pegar o liquidificador, só o copo por enquanto. E vou cortar... Essa paca que ela não... Acho que ela dá pra cortar. Com semente mesmo. Tá bom? Eu vou cortar aqui a melancia. Minha mãe é aqui em quartinho de hoje. Depois eu vou sair, mas... Opa, talvez eu vou na pina. Ah não, mas foi só um pedacinho que eu vou na pina, foi tudo não. Fedei vomito. Fedei vomito, mãe, tá ok? Fedei vomito. Eu vou fazer não é só pra mim não, tá gente? É pra mim, minha mãe e meu pai também. Eu vou começar fazendo sem colocar água. Se ficar muito grosso, eu vou colocar água, tá bom? Aqui é a melancinha. O liquidificador vai bater a semente, então não vai ter problema de colocar a semente. Peraí, eu vou tentar pra... Não deu. Pronto. Pessoal, o suco ficou assim. Cheio de espuminhas. E agora... Vamos levar lá pra cozinha. Agora, gente, eu vou colocar nos copos, que vai ser pra mim, pro meu pai e pra minha mãe. Gente, agora eu vou provar. Hum, é muito bom. Gostou a papai de suco? E você, mamãe? Talvez... A gente vai posar lá na minha avó Nilva, lá em Piracanjupa, que é caminho. Então, aí a gente parte de manhã pra... Pro Hot Park. Foi assim que eu fiz, da primeira vez que eu fui. Então, agora, vou arrumar as coisas e eu volto. Bom, gente, agora já tá bem tarde. Já são quase três horas. Chamei alguém aqui? Não. Desce. Desce, desce, desce. Desce, sai. Fora. E mais tarde, um pouco, eu vim aqui só porque eu tô nada pra fazer. Tô com uma dor de cabeça. Assim, sabe? Bem puxada. Então, eu vou arrumar minhas coisas só a metade. Bebe, que horror, Isabela. Vai, mano! Que horror, Isabela. É, eu devia ser clínico pra as pessoas de manhã. Hum. Ha, ha. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.